Hora de Rainha das Noivas por aqui Rainha das Noivas, a loja Conceito aqui de Porto Alegre Que fica na 24 de outubro, esquina com a Quintilha Bocaiúva E se toda semana eu enlouqueço um pouco aqui Hoje, gente, é loucura total Porque começou o Liquida Rainha Com até 50% de desconto em produtos selecionados Sabe o que é isso? Então o que era bom já ficou melhor ainda E é hora da gente aproveitar e renovar O nosso enxoval de cama, de banho, de mesa Enfim, tudo que a Rainha tem Pra deixar a nossa casa vestida E as meninas separaram aqui, ó Peças pra eu mostrar pra vocês Uma super promoção Esses roupões aqui Super fofinhos, mas super fofinhos mesmo Eles são unissex Eles estão na promoção por R$ 69,90 É um super presente pra gente dar pra alguém, não é? Com um valor muito acessível E também é aquela hora de a gente renovar o nosso roupão Então R$ 69,90 Eu quero mostrar pra vocês também Essas mantinhas aqui Não, me digam se isso aqui, ó Não parece um algodão doce E a gente toca Ela tem uma textura Vocês não sabem o que é a delicadeza E a fofura dessas mantas aqui Outra peça que teve reposição Que voltou É o poncho Que na verdade ele é um grande blusão, não é? Porque ele tem mangas E tem capuz Todo enxerpa Olhem aqui, gente O que é isso aqui de quentinho Pro nosso inverno aqui no sul Que tá sendo tão frio, não é? E ele tem nessas cores aqui Ó Então esses aqui tem que correr Porque são peças limitadas E assim como chega, sai Claro que a Rainha tem muito mais coisas Mas você tem que vir até aqui Porque essa loja aqui é demais A gente fica com vontade assim De botar tudo fora o que a gente tem E comprar tudo novo aqui na Rainha Na loja Conceito A Rainha então, como eu falei no início da matéria Ela fica na 24 de outubro Esquina com a Quintino Bocaiúva E eu tenho certeza Que depois que a Rainha veio pra cá Aqui, ó Pro Moinhos de Vento Os moradores do Moinhos de Vento Não são mais os mesmos Porque a gente fica com vontade De mudar tudo